Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje, hoje eu tô aqui para atividade. Isso, a gente vai gravar um vídeo de uma atividade, né, Fih? O que a gente vai precisar? De um desenho, que no caso aqui, a gente tem uma boneca, tá vendo? Uma boneca. A gente também tem um saquinho, tá vendo? Tinta, qualquer cor que você quiser, e a fita, certo? Então, a gente vai começar aqui, para vocês verem como que vai ficar. Galerinha, antes de começar... Antes da gente começar... Tá, vá lá no meu canal, inscreva-se lá e dê bastante like. Isso, então, olha só. Aqui nós já abrimos, a Lise escolheu essas cores para usar amarelo, vermelho e azul. Isso, então, aonde que você quer pintar de amarelo, Lise? Eu vou pintar de amarelo no coraçãozinho. Coração? Esse coração é vermelho? Tá, para mim. Pode ser? Pode. Então, tá. Então, olha só. O que que é... Ah, deixa a mamãe fazer aqui, só para eu mostrar. Só para eu mostrar para a galerinha. A gente vai colocar um pinguinho. Opa, um pinguinho. Tá, agora... Calma. Demorando, tá saindo. É. Isso tá frio, né? Eu tô com preguiça de sair. Opa. Ah, tá saindo, mãe, tá saindo. Um pinguinho aqui. Opa, opa. E um pinguinho aqui, certo? Certo. Deixa aqui. Agora... Eu quero o azul. O azul você vai passar aonde? Na perninha dela? Então, tá. Só um pinguinho, tá? Um pinguinho. Vamos ver se tá saindo. É isso aqui. Um pinguinho aqui. Bom, bom, bom. Deixa. Vamos pintar essa beirinha aqui de azul também, ó. É. Esse babadinho aqui. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui também. É. Que cor vai ser o cabelinho dela? Pode ser de amarelo, né? Pode ser. Pode ser. Então, traz aqui. Isso. Deixa eu apertar pra você. Porque ela tá frio hoje aqui, gente. É, gente. E aí... Deixa eu ver. Tá saindo? Não. Não? Ô, gente, é que... É que tá frio hoje, entendeu? Tá frio hoje? E aí, não dá. Então, a gente... Deixa eu apertar. Deixa a mamãe apertar. Tá. Ó, a tinta, ela tá novinha. É que hoje tá muito frio, né? É, sabe, gente? Tá saindo frio. Não. É que, gente, sabe? É que, gente, sabe? É... Tem um pouco aqui. Tinta em cada partecinha da boneca que a gente vai pintar. É. Então, aqui a gente vai pintar sem sujar os dedinhos. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse saquinho aqui. Ó, Lu. Mostra o saquinho. Esse saquinho, certo? E vou colocar o desenho. Espera só um pouquinho, Lu. A gente parou porque o carro dos ovos passou, né, filho? É. A minha filha tá passando, ó. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo. Bom, então, aqui, ó. Eu já coloquei no saquinho, coloquei no rex aqui, coloquei um aqui, coloquei um aqui e um aqui pra não mandar. Então, agora, a gente vai começar a pintar. Liz, como que você vai pintar? Vamos... Por onde você quer começar? Aqui. Então, vamos lá. Ai, gente, tem que passar ela assim mesmo. Viu? Não tá... Mostra o dedinho aqui. Tá sujando? Não. Não, né? Então, vamos lá. Tem desculpa que não dá pra fazer, né? Né, mãe? Não dá pra fazer o quê? Pintar, entendeu? Dá sim, ó. Só não tá sujando a sua mãozinha, tá vendo? A mãe vai pintar aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso. Esfrega bastante, ó. Aqui, ó. A mãe misturou o coraçãozinho aqui, gente. Mas... É isso aqui mesmo, ó. Tá vendo? Vou colocar bastante tinta. Coloquei mais um pouquinho agora. Ó, vai puxando, ó. Vai puxando com o dedinho, tá vendo? Vai puxando. Isso. Puxa aqui o sapatinho também, ó. Assim, filha, ó. Puxa assim, ó. Não tá fazendo o dedinho. Ó, é. As mãozinhas. Você tá vendo? Olha aqui. Na verdade, você tem que fazer assim, filha, ó. E puxando, ó. Tá vendo? Pode puxar devagarzinho. Ó o cabelinho dela como ficou. Olha aqui, ó. Olha aqui, filha, ó. Puxa, filha. Tá vendo, ó. Vem de levinho, tá vendo? Olha só. Olha aqui o cabelinho como tá indo. Esse cabelinho aqui. Gente, desculpe que tem outras... Outra luna, mostrar aí. A Ana tem a Márcia também. Bacha e a Mônica. E a Mônica. Vieram aqui acompanhar a gente, né? Então, vamos continuar pintando aqui. A roupinha. Ó, puxa assim, ó. Isso. Aqui, filha. Pega aqui, ó. Desculpa. Puxa pra lá. Aqui, pessoal. Passa assim. Isso. Vai puxando assim. Aí, ó. E empurrou de novo. Não tem problema. É, eu não tenho problema. Isso. Agora faz ali, ó. Puxa. Passando lá assim. Não tem problema. Aqui, ó. Gente, né? Desculpa. É, 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 é que carro, né? Passa de novo pra nossa roupa. O carro do ovo, né? É. É, na casa de vocês passa o carro do ovo, né, gente? É, tá só. Olha, olha aqui. Só que não é mais 10 reais o ovo, né? É, mas ele faz, ó. É o carro do meu carro. Hoje eu vou sair aqui. Acredito, não. Não ficou a gente, né? Nem a mãe. Vamos? Vamos! Não, gente. Desculpa, que a gente tá aqui vendo a gente fazendo aqui, ó. Não é muito. Será que a gente já terminou? Tem esse pedacinho aqui, hein? Só puxa daqui, ó. Puxa. Depois que estiver seco, a gente vai mostrar como que ficou, tá bom? É. Mas é basicamente isso. Você coloca as cores que você quer. A Liz, ela ainda está na fase pré-tipular. Então, ela ainda está aprendendo algumas coisinhas, né, filhos? É. Então, ela acabou borrando aqui e aqui. Mas não tem problema, certo? É. Então, depois que estiver pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Deixa um like, galerinha. Deixa o like. O gente, para aí. Então, gente, não esquece pra ver o canal novo da Liz. A Liz vai caminhar, vai. Ele vai... Ele vai... A minha mãe, a mãe. Caló. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.